Música Liderantes dos movimentos das pessoas com deficiência, um representante da Defensoria Pública e o CAAD reuniram-se na Assembleia Legislativa do Estado para debater o histórico de luta dessas pessoas. O evento fez parte das comemorações do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, 21 de setembro. A proporção de deficiência aumenta com a idade, passando de 4,3% das crianças até 14 anos para 54% das pessoas com mais de 60 anos. O percentual de inativos entre as pessoas com deficiência é de 52%, enquanto para a população em geral, este índice é de 32%. O rendimento médio de seu trabalho é cerca de 20% inferior ao das pessoas sem deficiência. O proponente da reunião, o deputado Marques Abreu, fala da importância do encontro. A semana marca o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência para pontuar o trabalho da comissão, os convidados exporem as suas ideias, exporem as suas dificuldades, que é uma luta, bem da verdade, diária. Só quem tem um problema sabe como se virar no seu dia a dia, no que se diz respeito à acessibilidade, empregabilidade e tantos outros fatores importantes. E foi muito proveitoso, o deputado sai contente com o trabalho, certo de que contribuiu muito para o avanço do nosso Estado nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto